Natal, é Natal, quinta é o Natal fraco hein, mas ó, ó o Natal chegando, o Natal está chegando, até no cenário aqui, apesar de não ser um cenário né, é só a minha sala que eu gravo esses vídeos peibufo pra vocês, esse vídeo que eu aperto no celular, clico e começo a falar sem parar povão, eu acho que vocês já sabem disso, hoje a gente tá vindo falar aqui sobre pânico, porque essa é uma franquia muito boa povão, uma franquia que começou ó, lá em 1996 deu origem a tanta coisa, deu origem ao spin-off, todo mundo em pânico, que tava todo mundo também gostando de reassistir na Netflix, porque chegou, mas só que agora o assunto é outro, agora é porque tá vindo pânico 7 aí, só que não tem mais atriz, uma foi demitida, a outra se demitiu e Hollywood é uma podridão, por isso meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu, e vamos aqui tentar explicar um pouco disso, O que acontece? Pânico é uma franquia que como eu disse, teve uma época muito que foi auge em 1996 quando começou, aí ficou até 2011, ele retornou com Pânico 4 lá, tentando trazer os mesmos personagens e coisa e tal, mas só em 2022 povão, foi que realmente ele deu um boom pra essa nova geração, Os filmes de terror de um modo geral tinham dado uma freada em Hollywood, eles não estavam tão bem quanto estão agora, agora o filme de terror tá fazendo dinheiro pra Dedéu, até filme que não é tão de terror também, tipo Five Nights lá, né? Mas eu acho que ele realmente voltou e engajou com a galera em 2022, que foi o Pânico 5, e Pânico 6 foi em 2023, correto, é isso, viria o 7 agora, nessa nova fase, as irmãs, das irmãs Carpander, se eu não me engano, é o sobrenome delas, Temos duas protagonistas novas, quem só conhece a franquia antiga, eu tô explicando rapidamente, e as duas protagonistas são feitas pela Melissa Barreira e pela Jenna Ortega, Jenna Ortega que é conhecidíssima do grande público hoje em dia, mas quando ela fez o primeiro Pânico dela, que foi o Pânico 5, ela não era conhecida, ela era uma menina que tinha feito pouca coisa em Hollywood, em série, acho que ela fez Bete a Feia, se eu não me engano, antes disso, então ela estourou com Vandinha, aí pô bom, Aí a agenda dela começou a complicar, a Jenna nem estaria tão emprelaçada ao Pânico 7, pra falar a verdade, porque ela tava cheia de coisa pra fazer, ela tem a segunda temporada de Vandinha, que ela ainda é produtora, se eu não me engano, agora dessa nova temporada, então ela vai fazer algumas modificações, vai tá mais engajada dentro da produção, e também tem a questão do Os Fantasmas Se Divertem, que até saiu várias coisas do 7, acabou de gravar agora, mas ela já estava com essa agenda aí, vai ter a pós-produção, e Os Fantasmas Se Divertem, pra quem não sabe, é a continuação do filme antigo, assistam, quem não assistiu, tá no HBO Max, é bom reassistir, pra relembrar também, e vai voltar o Michael Keaton, vai voltar o Winona Ryder, por sinal eu fico indignado daí, o Winona Ryder não ser o motoqueiro fantasma da Marvel, mas vamos deixar de besteira, porque o importante é dizer, que Melissa Barreira foi demitida sim, por vão, não é mentira, não é boato, não é trelelê da galera da internet, é real, ela foi demitida de Pânico 7, e é uma coisa muito estranha, porque a personagem dela, tá no centro da história agora, a personagem dela acabou Pânico 6 assim, com tudo virado pra ela, com mistérios a serem resolvidos sobre ela, e simplesmente a galera chuta a mulher do negócio do bagulho, aí eu não entendo, aí eu não entendo, oh meu Deus, motivo, ela teria, ela teria não, ela fez mesmo, ela se manifestou nas redes sociais dela, coisa pessoal, liberdade de expressão, se manifestou a favor da Palestina, ela não foi a favor de terroristas, ela não foi a favor do Hamas, ela foi a favor das vidas, ela criticou Israel por estar fazendo o que está, que é um genocídio, é real isso aí, Israel tá matando gente adoidada, mais de 12 mil, 13 mil pessoas, a última vez que eu tinha visto, quase 5 mil eram crianças, povão, não adianta dizer que isso aí é só, ah, efeito colateral da guerra, não existe, se você acha que efeito colateral é morrer milhares e milhares de pessoas, explodir hospitais e etc, você tem que rever seus conceitos, achar que isso é normal, ah, mas eles fizeram aquilo antes, não, Israel já ataca a Palestina, a faixa de Gaza há um tempão, acho que a maioria das pessoas sabe disso, e fica tentando, quem tenta defender é simplesmente porque, ou você tá sendo enganado por conta de religião, eu não tô criticando a sua religião, tô criticando quem tá fazendo você acreditar que precisa defender esse tipo de coisa, essas mortes, religião cada um tem a sua, o errado é não defender a vida, e foi simplesmente o que a Melissa fez, falou que estava errado, não estava certo ficar matando geral, ela não tava defendendo nenhum lado, nenhum outro, ela tava simplesmente dizendo que tava errado, até porque Israel tá matando muito mais, e eles já fazem isso antes do Ramaz ter atacado, Ramaz atacou ali, a gente sabe que foi errado, foi ataque terrorista, isso tudo, ninguém nunca negou, problema é o que acontece agora, o que acontece com os civis, crianças, a gente bota muito esse frisar em crianças, porque é impossível uma criança estar metida na guerra, mas eles estão infelizmente, e chegou agora a Spyglass, que é o estúdio lá, um dos estúdios que cuida de pânico, e a parte de cima, a diretoria, sei lá quem a chefia, mandou demitir a menina, agora me explica aqui um negócio, de que é feita a chefia das coisas de Hollywood no geral, uma galera mais velha, os velhão de Hollywood, com charoto na boca, rico pra caceta, aqueles que se botar a mão no pulso, esqueci um milhão de dólares, desse naipe, e que é conservador demais, e que é geralmente escroto, porque a gente sabe a quantidade de, questão de assédio contra mulheres, a quantidade de coisas ruins que essa galera já fez, a chefia de Hollywood, a galera grande, e provavelmente foi alguém desse naipe, e se não foi, foi alguém que compartilha dessas ideias, o que também é péssimo, porque não tem motivo pra demitir uma pessoa por isso, uma atriz que tá simplesmente falando o que ela acha. Logo em seguida, saiu o rumor de que a Gina Ortega não teria gostado dessa situação, e pediu pra agência dela cortar o contrato, fechar, cancelar esse contrato que ela tem com a franquia Pânico. Era só voar, só que o Deadline confirmou que a Gina Ortega não vai mais fazer. Ela alegou aquela agenda lotada que eu falei anteriormente, ela alegou isso, eles alegaram, né? Mas eu acho que não, viu? Gina Ortega, meu povo, tanto a Melissa, a Melissa é mexicana, ela tem noção do que pessoas, do que minorias, do que a galera que não é bem aceita em certos lugares sofre. Lógico, é diferente a situação, a faixa de Gaza, de uma mexicana nos Estados Unidos, é diferente. Mas eu digo que ela tem uma noção do que é sofrer preconceito. Ela tem uma noção diferente, não igual a de lá, do que é ser tratado de uma forma diferente só por você ser você, tá ligado? E você querer só viver e não conseguir porque as pessoas estão lhe apontando o dedo. Gina Ortega não é, ela é americana, ela nasceu na Califórnia, se eu não me engano. Mas ela veio de uma família grande, ela tem, se eu não me engano, a Gina tem seis irmãos. Então, aquelas famílias grandes, a gente vê que não é uma família tão estruturada financeiramente, e que agora é, óbvio, mas e de descendência mexicana e porto-riquenha. Então, povo, a gente tem que ter essa noção que as duas, com certeza, não vão deixar de defender seus princípios porque chefões querem que elas fiquem de bico calado. E isso, eu não vou falar aqui porque eu não sou mulher, mas isso é muito engraçado ser reprimido, principalmente com mulheres, né? Porque a gente viu aquele escrotinho do Noah Shibip, que é o cara do Stranger Things, né? Que o cara aí faz e acontece, ele desdenhou, ele falou, como foi que ele, do sionismo é sexy, né? Ele tava desdenhando das vidas perdidas na Palestina, brincando, acho que ele é religioso, e ele tem um histórico já. A galera fala que ele é cheio de falas esquisitas, cheio de coisas, e eu acho muito decepcionante, porque pra mim o pessoal de Stranger Things era 10-10, tá ligado? E ele é um dos melhores amigos da Millie Bobby Brown, vamos lembrar disso. E ele nunca sofreu nada, e eu não tô falando que a Millie Bobby Brown, só pra deixar claro, é igual a ele, não. Espero que não, espero até que ela critique ou deixe de andar com esse melhor amigo, se ele continuar fazendo coisas tão esquisitas, coisas tão... Não sei se reprováveis, é, pra mim reprováveis, né? Pra algumas pessoas não, mas me parece bastante ruim o que ele fala, o que ele faz e o que ele fez aqui. Mas ele não foi punido. E agora a Melissa Barreira é punida. A Susan Sarandon, que nem precisa de muita coisa, é uma mulher já, que tá há muito tempo em Hollywood, foi defender a Palestina, ela em um comício, não em rede social. Ela foi lá e fez uma fala sobre como a Palestina tava sofrendo, como as pessoas, os civis, estavam morrendo. A torta e a direita estão mesmo, é real. Tem gente morrendo que não tá fazendo nada pra tá morrendo, não fez nada, queria só viver. E elas estão defendendo isso. E o que que a Susan Sarandon aconteceu? A agência dela, que é a United Talent Agency, a UTA, né, UTA, ela demitiu. Falou, ah, não, não é demitiu porque ela não é funcionária, eles têm um contrato, né? Eles meio que, não, não vamos mais te agenciar, Susan Sarandon. Ela deve ter cagado pra eles, porque, como eu disse, ela já tem uma carreira consolidada. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, é que a Gina Ortega já tinha falado sobre os malefícios da guerra, talvez não de forma tão enfática quanto a Melissa Barreira, mas ela já tinha feito isso, sacou? Então eu acredito muito que ela pediu realmente pra sair, até em apoio à amiga. E talvez, futuramente, a gente ouça aí ela dando alguma notinha sobre isso, ela dando alguma entrevista sobre isso. Vai aguardando, com quase certeza que isso vai acontecer. Quando eu falo da questão das mulheres, ó, teve também a Mahada Hill, que ninguém conhece, que ela é co-chefe do departamento de cinema da Creative Artists Agents, que é a CAA, que é uma agência de atores de talentos, né, que a galera chama, muito conhecida, lida com a galera de role, de ator até direito. Ela só não foi demitida, elas iam demitir pelo que falaram, né? Só que ela acabou sendo meio que rebaixada, perdeu alguns, é, que ela cuida da parte de cinema, perdeu talvez alguns atores, tiraram algumas coisas dela. Ela só não foi demitida porque o Tom Cruise falou, epa, não, quero ela aqui comigo, quero que ela continue ou então sai. E ninguém quer perder o Tom Cruise na sua agenda, né, chapa? Aí, e ele, ela falou, eu concordo com o que ela faz, né, tipo, ele não falou porque não sai a fala dele, mas é o que foi noticiado. Tom Cruise meio que deu um apoio a ela e ela não foi demitida, mas seria. Então, eu acho muito engraçada essa parte, sabe, engraçada pra não dizer trágica, de que quando essas mulheres estão defendendo vidas e tem um moleque velho tapado, fazendo piada de mortes e de muitas mortes, né, na verdade, de uma tragédia que é essa guerra e elas simplesmente são punidas por isso. É bizarro, é bizarro. Ah, eu vou ler aqui que eu anotei, a Melissa chegou a botar no depois que foi demitida, ela escreveu, no final das contas prefiro ser excluída por quem incluo do que ser incluída por quem exclui. Ou seja, ela meio que deu uma, botou uma frase meio pensadora ali, meio de impacto, uma frase de impacto, mas que tem tudo a ver com o que realmente ocorre. Ela meio que quis dizer, ó, eu vou continuar defendendo vidas, eu vou continuar incluindo pessoas e não excluindo, tá ligado? E isso não vai mudar, é o que eu disse, ela não vai mudar os princípios dela. E a gente tem que lembrar que até o diretor do filme, Christopher Landon, falou assim, ele postou nas redes sociais que o que ele sentia agora com a demissão da Melissa, e isso nem tinha confirmado que a Jenna não ia mais participar, ele votou aquele emojo de coraçãozinho quebrado. E falou, eu acho, não tenho culpa nisso, nem passou por mim, tá ligado? Tipo isso, nem passou por mim essa demissão, e eu acho isso tudo uma merda. Foi isso que ele disse. Eu acho que vão acabar perdendo esse diretor. E não vai ter mais o que fazer, pô. Não tem as duas protagonistas. Nath Campbell, que é a protagonista antiga, que ia voltar nesse filme. Ninguém sabe se ela vai querer apoiar, talvez, a Melissa ou não, mas ela vai se botar numa posição muito estranha se ela não fizer isso. E tem outra, ela nem tava tão animada assim em voltar pra franquia. A Nath, desde... não sei se foi em Pânico 5, que ela já não gostou. Foi em Pânico 5, acho que ela não gostou de algumas coisas. Aí ela não voltou pra ser a protagonista e coisa e tal. Por isso que fizeram a troca... Pânico 5 não, desculpa. Pânico 4, acho que foi o último que ela foi... Porque aí entrou no 5, entrou a Melissa e a Gina. E ela estava sendo cotada pra participar, mas estava o maior burburinho, porque ela queria um salário e não queria pagar esse salário dela. Demoraram, disseram que já estava fechado, mas olha, se ela não tá com tanta vontade, se ela vê essa confusão, meu povo, eu não duvido que ela não participe também. E aí a franquia vai pra onde, é que eu me pergunto? Só se fizerem um reboot. Eu acho que esse Pânico 7 tá fadado ao fracasso, porque também eles se queimaram com o público. Tem essa, o público com certeza não gostou. Tipo, a maioria, né? Deve ter a galera que tá batendo... Oh, eu tinha que demitir mesmo. Mas a maioria não gostou. Queimou o filme, tanto da Spyglass, quanto da Paramount, porque a Paramount tá junto ali pra fazer o Pânico. A galera que demitiu, se não for o chefe dos chefes dos chefes, deve tá com o cu na mão, porque vão levar um cagaço, a galera do dinheiro vai ficar... E aí? Não vai ter mais filme porque vocês demitiram a protagonista, é isso? Vai rolar com certeza umas tretas internas lá dentro. Não duvido que tentem voltar atrás. Não sei se Melissa e Jenna vão voltar. Jenna, principalmente, que tem mais cacife, digamos assim, que tem mais moral em Hollywood, porque acaba tendo mais fama, acho mais difícil ainda voltar. E colocaram Pânico em um beco sem saída, por enquanto. Muito difícil de retornar aí. A gente tem esse panorama onde nada faz mais sentido, onde eles estão tentando, pelo que dizem, reescrever o roteiro agora, sem a protagonista, ou seja, vai ter que ser um roteiro todo novo. A Spyglass, a galera estava reclamando que eles iam nas redes sociais da Spy e eles estavam apagando comentários que eram criticando a atitude. Ou seja, um caos completo por uma burrice. Um grande caos porque a galera simplesmente não aceitou uma mulher se manifestar por sua vida. Existe lógica nisso? Existe? Não existe, né? Mas é o que aconteceu. E eu acho, povão, que foi um grande tiro no pé. Eu acho que Pânico é uma franquia, eu tenho que lembrar aqui, ela faz dinheiro, faz, está fazendo dinheiro, está fazendo sucesso, mas não é uma franquia milionária. A Paramount e a Spyglass não são a Warner Bros. Apesar das dívidas, a Warner Bros. é gigantesca. Não é o Marvel Studios. Não é a Disney. Eles perderem algo que eles sabem que é sinônimo de sucesso para eles é uma grande perda. Não é um negócio fácil de recuperar. Pode ter sido uma das maiores bobagens que essa galera fez nos últimos tempos no cinema. E se lançarem um Pânico totalmente nada a ver, pode vir um fracasso. E aí, como é que recupera a franquia? Que demorou tanto tempo para se recuperar. Diz o que vocês acham aqui embaixo. Fala sobre tudo. Foi mais um vídeo pra conta daqueles vídeos. Eu esqueci meu chá. Eu botei o chá bem ali. Como eu comecei a gravar, eu não quis recomeçar. Mas eu vou tomar meu chazinho, aquele chá gelado com limão. Mate com limão. É isso que eu quero agora. E amanhã tem mais vídeo. Já preparei uns vídeos com edição. Sobe like, comentários e espalha pra geral. Fui, povos.